Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, O Tempo Não Para de Cazuza. Esse trecho dessa música traduz direitinho o que é o trabalho do meu entrevistado de hoje. Eu tô com um cantor, bailarino, que é o cover oficial do Michael Jackson. Rodrigo Tizer! Olá! Rodrigo, me fala uma coisa, como que você vai fazer, aliás, qual o desafio maior que você acha que vai ser Pra você migrar do cover de tantos anos pra carreira autoral do Rodrigo Tizer, né? Olha, eu confesso que eu não sei exatamente como vai ser, claro que eu sei que existem muitos desafios Tanto como me posicionar como artista, como desafios internos mesmo, mas exatamente o que vai ser eu não sei falar Porque aonde a gente chegou com o tributo e aonde a gente chegou com esse lance da homenagem ao Michael também é uma coisa que não foi muito planejada. As coisas aconteceram no decorrer dos anos porque é uma coisa que eu amo fazer, sempre gostei de fazer e sempre foi uma tentativa de fazer maior, 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 maior. E eu te confesso que eu nem pensei que a gente fosse fazer o que a gente fez de viajar pra fora e de poder trabalhar com pessoas que trabalhavam com o Michael. Então, eu não sei exatamente como isso vai acontecer. A minha dificuldade pessoal, eu acho, é de poder mostrar pras pessoas que aquilo que eu faço que é comum ao Michael não é só uma questão de imitação, é uma questão de uma referência direta mesmo. O Michael é um gênero artístico que eu gosto, que me influencia. Então, eu acho que deixar claro pras pessoas isso talvez vai ser um desafio. E você vai sair totalmente de fazer o cover e pra seguir a carreira autoral ou você acha que vai levando as duas carreiras? Durante um tempo eu achei que eu precisaria parar de vez uma coisa pra poder fazer a outra. Mas eu entendo, existem cantores que de vez ou outra fazem musicais, existem atores que de vez ou outra voltam pro mesmo papel. Então, eu entendo que dá pra eu seguir as duas coisas. Até porque eu acho que o trabalho do tributo, o meu trabalho como Michael é uma coisa que eu não vou poder fazer eternamente. Vai chegar uma hora que vai ser fisicamente difícil e eu acho que vai chegar uma hora que talvez eu também não vá me sentir tão confortável de estar fazendo no sentido de não entregar 100%. Porque como artista a gente pode encontrar novas formas de expressar a nossa arte, mas a arte do Michael eu tenho que expressar da forma que ela é, da forma que ela existe e da forma que as pessoas esperam. Então, isso demanda uma dedicação e uma energia que vai chegar uma hora que é difícil mesmo. Fisicamente, acho que eu não sei se eu vou dar conta. Vai chegar uma hora que eu não vou dar conta. Qual foi a maior dificuldade pra você desenvolver esse trabalho ou onde você tem que se preparar mais? E eu pergunto até como um todo mesmo, porque tanto pode ser em você, no seu desenvolvimento, na hora de cantar, na hora de dançar, mas pode ser no todo. Por exemplo, em achar figurino, na preparação do espetáculo como um todo, em achar os profissionais certos pra montar isso. Qual foi a parte mais difícil ou mais trabalhosa de todo esse montante? Eu acho que a maior dificuldade de todas é mostrar pro público e convencer as pessoas de que, mesmo sendo cover, tributo, o termo que quiserem usar, é um espetáculo profissional. Feito por profissionais e a pessoa que vai pra lá, ela vai assistir um show bem feito. Essa é a maior dificuldade. Em termos de produção, tudo é difícil, porque o Michael é um artista que tem uma produção muito grandiosa. Então, por mais que você transforme isso pra uma realidade nossa, e o Michael fazia shows gigantes em estádios. A gente faz show em casas de shows. Que, pro artista cover, já é uma realidade muito além. Então, pra você fazer um cenário e construir elevadores, e você ter os efeitos especiais, essas coisas, você tem que começar praticamente do zero. É porque você está reproduzindo uma coisa que era deste tamanho e trazendo pra uma coisa um pouco menor, né? Só que pra realidade do cover já é muito grande. É isso que eu entendi. Exatamente. E como é que você vai chegar num lugar e falar, olha, eu quero um elevador de palco? As vezes a pessoa fala, um elevador de palco? Mas, quem é você, cara? Você quer um elevador de palco? Você fala, cara, eu preciso, porque o show precisa. Então, a gente tem elevadores de palco, alguns efeitos que foram criados especificamente para o Michael, como aquele efeito que o corpo inclina, a gente faz ao vivo. Então, você tem que pegar os segredos de como isso é feito, adaptar para a sua realidade, mas manter ainda aquele lance do especial mesmo que o show tem. Aí, depois disso, você tem uma questão musical mesmo. As pessoas, elas tendem a ver uma pessoa dançando e quando dança parecido, as pessoas tendem a achar que está igual. Quando você leva isso para a questão auditiva, as pessoas já não se enganam tanto. Se o som, se o timbre dos instrumentos não forem muito parecidos, se o arranjo não for parecido, se a sua voz não for muito parecida, as pessoas não se enganam tão fácil. Então, é uma dificuldade de você conseguir aliar a dança com o canto e fazer isso ter uma qualidade que se equivale assim num show. É uma outra dificuldade. E a questão da coreografia que é uma busca eterna, né? Porque você aprende uma coreografia e com o passar do tempo de fazer o show, aquilo vai ficando meio que... o teu corpo se habitua demais e você pode desenvolver vícios e então você tem que ficar constantemente se policiando. E eu acho que até por conta disso que a gente acabou chamando a atenção da galera que trabalhava com o Michael e eles falaram, cara, que legal isso aí que você faz, poxa, vamos fazer junto e tal. Porque eu acho que antes de tudo eu sou fã, né? Isso é muito importante e nunca perder isso, né? Eu sempre falo que eu não sou um artista que descobriu que podia imitar o Michael. Na verdade eu sou um fã que começou a imitar o ídolo e aí descobriu que podia ser artista. Eu vim pelo outro caminho. Que show! Demais! Você falou uma coisa que eu achei interessante. Todas as dificuldades em termos de produção para conseguir reproduzir esse espetáculo, né? Como que vocês fizeram para aliar ou se existe dificuldade em termos da venda do show? Para que as casas de shows consigam ter a estrutura necessária para que vocês possam fazer, né? Até em termos financeiros mesmo, para não inviabilizar que o show aconteça. Como que vocês fazem isso do show ter essa reprodução toda maravilhosa e não inviabilizar financeiramente falando? A gente faz na loucura mesmo. É mágica! Não, porque assim, que nem eu falei, quando a gente teve a ideia, a ideia era fazer uma coisa que fosse grande. Que as pessoas fossem assistir e falassem, caramba, que cuidado e tal. E aí você não vai chegar em uma casa de show e falar, olha, vocês podem me arranjar dois elevadores? Tipo, porque eu quero... Aí eles vão falar, lógico. Porque eles vão falar, não. Então você tem que ter. Ah, mas eu quero tal coisa que faça um efeito assim e joga o efeito para cima e simulhe isso. Você tem que ter. Então a gente começou a investir. Então o cenário é nosso, os elevadores, os efeitos... Mas quando você fala a gente investir, nosso, é no seu bolso. É, eu falo nós porque a minha esposa, ela... Tudo começou porque a gente foi assistir o This Is It, o documentário. E quando saiu, eu falei, meu, eu vou... Deixa eu montar um último show. Só que eu quero fazer muito maior do que a gente já faz. E aí eu falo sempre a gente, porque foi a gente. Sim. Fui eu e ela. Nós montamos o show junto. Então a gente falava, e se a gente tivesse elevador? Pô, mas isso é uma loucura. Não, mas vamos ver se a gente acha. Aí achamos... Pô, então vamos fazer. E onde guarda essas coisas? Ah, minha mãe que sabe, cara. Maravilha. Eu acabei tendo que... Eu acabei tendo que reformar a casa da minha mãe, porque tudo começou... Mentira. Sério, tudo começou com um pedacinho. Mãe, é só um quadinho aqui. Aí eu falei, mãe, eu vou ter... Era um cenário, uma rampa. Eu falei, mãe, eu vou pôr um elevador. Aí minha mãe falou, tá bom. Aí eu falei, mãe, eu vou precisar de mais um elevador. Mãe, eu vou comprar uns equipamentos de luz. Mãe, eu vou comprar uns efeitos. E aí chegou uma hora que minha mãe falou, Drigo, eu te amo. Mas... Mas eu não tô tendo conforto na minha casa. Aí eu entendi que eu precisava... Mas eu guardo tudo lá. Eu guardo cenário, equipamento... Cara, então realmente é a gente. Porque é você, a sua mulher e a sua mãe, né? É, a gente tem uma equipe maravilhosa, assim. Pô, produtor, banda, bailarina... Mas... Você sabe que é uma coisa que eu... É um defeito isso. Eu preciso aprender a... Eu preciso aprender a lidar com essa questão de não controlar. Você é controlador? Eu sou. É... Então isso é muito ruim, porque tipo... Às vezes a gente viaja e quando você viaja você... Na estrada você não tem como ter controle das coisas. Você tem controle do que é teu, mas... Na verdade, não tem controle de nada, né? Não, nunca. Porque você pode estar com o melhor equipamento. A coisa mais incrível é equipamento de ponta. Mas se naquele momento ele resolver parar por 10, 15 minutos... Não adianta, você pode chorar, você pode implorar, o equipamento não vai voltar. Então, tipo, já aconteceu também isso com a gente. Mas é que eu penso assim, quanto mais eu controlo, talvez... Menos eu corra risco. Você é perfeccionista? Ah, eu acho que eu sou. Porque eu acho que tá meio atrelado, né? O perfeccionismo com o controlador. Porque você acha que quanto mais você controlar, mais perfeito vai ficar. Eu não acho que perfeccionismo seja uma qualidade. Às vezes as pessoas colocam isso como uma qualidade e eu não acho. Não, dependendo do nível... Eu acho que é uma coisa horrível. Sufoca, né? Sufoca e demora... Mesmo quando tá tudo pronto, tá tudo certo, tá tudo de pé, que o show começa... Vai um tempo assim pra você se situar e falar... Vamos relaxar e se divertir agora. Quando a coisa começa, tipo, inicia mesmo... Eu tô na coxia, tipo, sei lá... Já começou, já tá o... Você fica conferindo se tá tudo certo. Aí quando entra, você fica meio ver se tá tudo certo, a luz tá ok. E, tipo, eu acompanho tudo, mapeamento de luz e programação... Nossa! Então, tipo, às vezes acontece alguma coisa e a luz não responde. Uhum. Aí, tipo, é aquela coisa de você fazer... Você percebe que não veio a luz aqui atrás. Aí você... Você já olha pra alguém e aí você faz... E aí, cara? Entendi. Então, tipo, não é legal. Entendi. É mais ser divertido quando você tá livre. Sim. Você sabe que eu tenho falado muito, até com todos os meus entrevistados em algum ponto da conversa, a gente acaba tocando nesse assunto. Sobre a questão de curtir, sabe? De você curtir o processo. Porque eu acho que tem muito aquela coisa na questão profissional. E dependendo até da questão pessoal, sabe? Quando você fala assim, nossa, quando eu encontrar aquela pessoa ideal e tal? Ai, quando eu atingi aquele cargo, né? Na empresa? Quando eu chegar lá? Sempre. Mas... E aí, o seu dia-a-dia, pro chegar lá, vai ficando... Só que, na verdade, é o contrário, né? Você vai chegar lá se você estiver curtindo o processo. Se você estiver se realizando no dia-a-dia. Então, acho que é um pouco isso, né? É um pouco. Eu me divirto muito, mas é que nem eu falei. Não, imagina. O início é sempre aquele momento de... Aí... Depois, acho que dos cinco primeiros minutos, assim... Depois da introdução do show, eu já... Ok. Porque a galera espera uma coisa... É... A galera espera uma coisa que... Ninguém sabe exatamente o que o público do Michael espera. Porque cada pessoa tem... Eu penso que cada pessoa tem uma visão do Michael. E quando eles vão no show, eles vão esperando... Talvez uma coisa que seja intocável. Que seja realmente impossível. Então, a minha preocupação é sempre... Saber que eu consegui situar eles da realidade do show. E da realidade minha como artista. E aí, quando eu percebo que a galera entendeu que a gente está no mesmo lugar. A gente fala... Então, agora a gente vai junto se divertir. Aí que a coisa rola. E você começou cedo. Começou imitando, né? Aí veio pra... Calouro. Participou de vários shows de calouro. E era uma época que tinha bastante, né? Programa de calor e tudo mais. Aí veio pra questão do cover. Hoje você consegue distinguir quem é fã do Rodrigo? E não do Michael? Então... Agora eu até consigo distinguir um pouco mais. Mas... Até porque... Eu já dancei algumas músicas. E a galera quando vai no show... É muito engraçado isso. Quando começou a acontecer isso da galera gritar Rodrigo ao invés de Michael. Olha... E a galera vai... No começo eu achava esquisito pra caramba. Minha cara numa camiseta. Assim, falava... Meu... É esquisito você se ver numa camiseta de uma pessoa que você não conhece. Pô, que isso aqui é? A pessoa fez uma camiseta caminhando fora. E assim... Hoje eu entendo que as pessoas... Mesmo quem é fã do Michael vai no show. Eu entendo que eles gostam do Michael que eu represento. E além do Michael que eu represento, eles gostam da minha ideia artística. Então... Eu entendo que hoje existem pessoas que gostam do Rodrigo. Gostam do Michael, mas também do Rodrigo. Mas durante muito tempo eu... A impressão que eu tinha é de que... Eu só existia ali pra galera e saindo dali... Normal. Ninguém saberia quem eu era e nem se interessaria. Eu comecei a ter essa relação depois mesmo, por causa de rede social. Você percebe que as pessoas se interessam pelo que você tem pra falar também. Não é só no palco, né? Quando você tá no palco e aquele show lotado, a galera aplaude, a gente chora, tira foto, filme e tudo mais. Aí você vai pro camarim, tira a caracterização, tira a roupa, tá de Rodrigo. Qual a sensação logo após tudo isso e você tá de Rodrigo? O que você sente? Eu acho incrível. Eu adoro essa questão de saber que eu não sou o Michael e essa relação que eu tenho porque pra mim é uma homenagem. E é uma coisa que eu faço com tanta gratidão, tanto que mesmo quando eu tô caracterizado e eu tô no palco, eu não tô criticando quem faz. Mas eu nunca vou chegar no palco e fazer... Hi, this is Michael Jackson. Não. Quando eu tô pra falar, eu falo. Eu sou o Rodrigo falando. Eu só sou o Michael na hora da performance. E quando acaba e acaba a coisa toda, é uma sensação bacana porque eu sempre fico pensando assim que, pô, sei lá, se reuniram 2 mil fãs, 1.500, 3 mil fãs, a galera cantou, deu a mão, se emocionou, lembrou. Emanou uma energia incrível, sabe, positiva e eu sempre fico feliz porque isso aconteceu porque de alguma forma eu tive uma ideia lá atrás e falei, se essa coisa fosse grande. Então é uma sensação de, puxa, deu certo, consegui, então mais um passo eu dei. Então é uma sensação muito bacana pra mim assim. Logo em seguida, um pouco antes ou durante, esse momento é muito prazeroso. Uma coisa, não vou colocar uma situação aqui assim, né? Todo artista que vai começar, que vai lançar uma música, um projeto, enfim, que vai se lançar no mercado, ele tem várias dificuldades, né? É uma escada. Você faz um trabalho, você se prepara, você lança uma música e tem toda aquela parte da imprensa. Muitas vezes você tenta ir numa TV, por exemplo, pra divulgar seu trabalho e você não consegue ir. E o projeto que você criou é um show que é um sucesso mundial, que é o show do Michael Jackson, né? Então você não teve essa etapa de conseguir fazer com que aquelas músicas, que aquele show fosse um sucesso. Já tem isso, né? O show que você montou já era um sucesso surreal. Mesmo assim, teve alguma dificuldade no meio do caminho que fez você quase desistir? Não tem, na verdade ainda tem. Porque assim, o show, o tributo, o show ele tem uma característica muito peculiar, assim. Porque eu não sou um cara que tem milhões de seguidores na internet. Eu não sou uma pessoa famosa, que vou sair na rua e as pessoas vão saber quem eu sou. Mas o público do tributo é um público gigante e fiel. Então a gente, sei lá, pega capitais, a gente faz dois shows, três na capital, em casas de show pra 2.000, 2.500 pessoas e esgota. E é uma realidade de artistas grandiosos. Cara, na verdade você pode fazer show no mundo inteiro. Não, sim. Porque se fizer show no Japão vai ser sucesso também. É, a gente fez já Paraguai, México, Chile, Uruguai, vamos fazer agora Peru. E a gente tem pela primeira vez agora também negociação pra fazer Estados Unidos, Portugal, Espanha. Porque também a dificuldade de você viajar com o show é assim. Muitas vezes a pessoa entende que, ah, você faz o Michael, então vem pra cá e vem fazer o show com a minha banda e os meus bailarinos. E eu entendo que a qualidade do show, ela tá ligada não só a minha visão do show, mas a dedicação de todo mundo. Então toda vez que vinha um convite desse eu falava ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Entendi. Aí entra naquela outra questão que eu perguntei da viabilidade. Sim, inviabiliza. A equipe é grande. Então durante muitos anos inviabilizou, mas em nenhum momento eu senti triste com isso. Qual o tamanho da equipe, mais ou menos? A gente viaja, são 16 pessoas pra viajar. Entendi. Pra um espetáculo que é um tributo, né? Sim, sim. Então a gente fica... É o que eu falei, é um lugar que você fica que você não sabe exatamente como explicar. Então, enquanto tributo, eu sei que eu tenho muitas portas abertas, como o Rodrigo não. Então é difícil você saber aonde você tem uma abertura, aonde você não tem, aonde você tem vantagens, aonde você não tem. Porque é isso, como tributo eu sei que eu tenho... eu viajo o Brasil inteiro, eu faço grandes casas, o público é generoso demais comigo, é querido demais comigo. Mas o lance do autoral é uma coisa que eu tenho que ter... eu tenho que ter consciência de que é um outro trabalho e eu tenho que apresentar aos poucos. Enquanto uma coisa já tá correndo lá na frente, na outra eu ainda tô engatinhando. E começou a ser um sonho forte, assim, pra você essa questão do autoral? Não acho nem que é sonho, eu acho que é uma necessidade. Porque você começa a trabalhar com canto, com música, com dança, você começa a querer criar, criar, criar e eu acho que o que eu faço não me permite criar. É, tem uma limitação, né? É, eu até... até tem outros tributos que criam em cima e é a visão de cada um. Mas eu acho que o sucesso do nosso show e a qualidade do show ela se dá porque a gente não cria. A gente usa o mesmo número de fivela, o cinto é igual, às vezes a gente consegue comprar o tecido igual, às vezes a gente compra roupa no mesmo lugar que ele comprava, sapato, essas coisas você consegue. Então, quanto mais fiel, melhor. Mas você quer criar, porque é arte, você quer criar. Então, não é nem uma questão só de ser um sonho. Chega uma hora que vira uma necessidade você criar e de alguma forma você externar isso. Então, na verdade eu componho e produzo e arranjo há muitos anos. Mas era uma coisa tão particular minha que eu fazia... Ah, ia pra gaveta. E você nunca vendeu suas composições ou compartilhou com outros músicos? Não, era uma coisa tão particular minha que eu vinha, juntava, a galera produzia, gravava e tal. E aí eu ouvia e a maioria das vezes até por uma questão de eu falar, não, não tá pronto, não é isso. Ia pra gaveta. Aí passava mais um e ela produzia mais umas três, quatro músicas. Não, entendeu? Mas muitas vezes eu fiz isso. Aí na verdade a primeira vez que eu ouvi alguma coisa que eu falei, ah, acho que isso dá pra lançar. Foi agora, tem três anos que eu lancei uma música. E também isso aconteceu por uma outra questão. Tudo que eu fazia antes sempre vinha carregado de uma questão da galera ouvir e falar, pô, isso daí é Michael. Cadê sua personalidade e tal? E aí eu falava, cara... Cara, mas é sua referência, né? Então, é minha referência. Mas aí isso começou a mudar porque lá fora começou a ficar cada vez mais latente a influência do Michael em cima de Usher, Justin, Bruno Mars, The Weeknd. Aí essa galera começou... Eles não escondem. A referência deles é o Michael. E tudo bem. Eles não tem o menor problema de lidar com isso. Então isso também acabou fazendo com que as outras pessoas entendessem que não é uma... É impossível. Eu já ouvi gente falar que porque quando você canta às vezes faz um... Você tá imitando o Michael. Mas aí você escuta um The Weeknd fazer... Tell me what you really like. Você vai falar que ele tá imitando o Michael? Não, ele ouviu o Michael a vida inteira. Ele canta assim porque o Michael é minha influência. Então acabou que essas coisas também acabam fazendo você falar... Não. Esse é o caminho. É o caminho. É o que eu gosto. Entendi. E essas suas referências para o que você... Sua referência maior para o que você vai lançar até no seu autoral. Você acredita? Sim, sim. Mas não é a única. Tipo, a minha intenção não é... Outras. Olha como... Putz cara, eu amo demais Prince. Eu amo... Eu adoraria poder fazer alguma coisa que tivesse aquela coisa meio Wilson Simonal que... Eu amo Wilson Simonal demais. Eu adoraria fazer alguma coisa musical aqui no Brasil que de alguma forma resgatasse aquela onda. Porque pô, é uma qualidade incrível que esse cara tinha. Então eu gosto muito de Wilson Simonal. Cara, eu gosto de roupa nova. Eu gosto de... Pô, eu gosto um pouco de tudo assim. Então a minha intenção não é falar... Olha, se o Michael cantasse em português seria isso. Não é nem isso. Eu acho que o lance é deixar fluir mesmo. O que a gente deve esperar do Rodrigo Teaser artista? Dando continuidade é isso que a gente tá falando mesmo. Eu acho que... O que eu busco é encontrar um balanço do que eu sou como artista brasileiro. Sem negar uma influência que eu tenho muito grande de artistas americanos que são referências. E assim... Eu sei que existe uma... Um medo em geral. É um medo comum da galera de mostrar referência. Porque quando você mostra referência... Vem uma comparação. Vem a comparação. Só que assim... A vida inteira eu emitei o Michael. Então tipo... Se quiser comparar cara... A única coisa que eu quero é fazer meu som. Ser feliz. E se a galera ouvir ficar feliz também... Ótimo. Porque... A gente vive um momento também... Onde as pessoas cobram muito... Números. 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 E a gente sabe que o número ele... Atrai uma atenção. E essa atenção atrai um respeito que acaba atraindo o investimento. Então... Eu quero não ser refém disso. Porque o tributo é uma coisa que nasceu totalmente descredibilizada. As pessoas vinham pra mim e falavam... Você não vai fazer isso mesmo. Olha. Eu falava... Pô... Sério? Você acha que não é uma boa? Não. Isso aí é uma loucura. E mesmo assim você... Sim. Porque eu falava... Cara... Eu sempre pensei... Não. Em algum lugar deve ter pessoas como eu... Que sairiam de suas casas pra ver uma homenagem ao Michael. Nem que fosse pra fazer um show. Eu sempre acreditei. Cara... Mas sabia que falavam que não, não, não. Eu penso igual a você. Não. Na verdade... Na verdade, na verdade... Ninguém... Falava... As vezes eu até falava pra Priscila. Minha esposa falava... Priscila... Eu tô louco. Todo mundo tá falando que isso é uma grande burrada. Eu acho que a gente tem que pensar. Porque talvez seja uma burrada mesmo. E ela falava... Não. Mulher... Mulher tem uma outra sensibilidade. Sensibilidade. Eu falava... Meu... Não... Não... Não acho. Aí a gente chegou aí em casas de shows e as pessoas falavam... Olha... Aqui é uma casa de show pra... Grandes espetáculos. Não é pra vocês. E aí eu falava... Putz. Aí eu pensava... Ok. Não é... Não é... Não é pra mim. Mas depois que o show estreou... Aí você esgota uma, esgota outra, esgota outra... Aí essa mesma casa faz... Ei... Você não quer vir aqui? Aí você fala... Ah... Então... O errado eram eles. Boa. Então... Cara, ainda bem que você insistiu. Ai que maravilhoso isso. Aí eu penso a mesma coisa com o Autoral. Porque já teve gente que ouviu algumas músicas e falou... Não... A música não tá indo pra esse lado. E aí às vezes eu falo... Poxa, então eu tô indo pro lugar certo mesmo. Porque é o mesmo pensamento. Eu acho que em algum lugar tem alguém... Que gosta das coisas que eu gosto... Que tá esperando um som... Como eu penso em fazer. Mas você sabe que você falou de números... Que uma coisa é puxar a outra. Realmente uma coisa é puxar a outra. Né... Até chegar a questão do investimento... Quanto mais o menos tem... Tá... Mas eu tenho falado muito sobre... A gente chama de... Um mundo paralelo... Vai... Digamos assim... Que tem uma galera que tem a sua verdade... Acreditou na sua verdade... Faz o seu trabalho... E segue ali no seu trabalho. Um exemplo... E consequentemente tem números... Lota as caras de show... Tem investimento... Tem dinheiro... E assim por diante... Porque trabalhou em cima da sua verdade... Um exemplo é o Thiago York... Sim... Que veio trazendo... Os vídeos dele... Do... Do... Que ele foi lançando... Com a criação dele... Com o som dele... É... Agora você vê... Ele deu uma acalmada até na carreira... Porque ele pode fazer isso... Sabe... É... Eu acho que essa pausa... Inclusive... Do Thiago... Mostra o quão artista ele é... Exato... Eu acho que... O Michael falava isso... O Michael... Ele sempre falava que ele precisava... Ele precisava dar uma pausa... Ele precisava parar... E outros artistas grandes... Porque eu acho que... Chega uma... Se você... Cai na máquina... E você... Acaba tendo que gerar... Gerar... Você acaba... Sei lá... Eu acho muito triste... Quando você vê um artista... De talento... Virar... Quase como... Control C... Control V... É... Entendi... Sabe... Eu acho que... Eu gosto quando o artista... Entende que o que ele faz... É único... Não perder nunca o artesanal da coisa... É... Tipo aquela coisa da criação... Do seu momento... Ah... Eu sei lá... O que eu gosto de uma galera... É old school... Entendi... Então tipo... Eu acho que hoje em dia... A urgência estragou um pouco as coisas... Mas acho que tem esse caminho aí... Como eu citei... Dois exemplos... Sim... E tem outros também... É... É o mundo paralelo... É... Gostou desse... Eu falo bastante isso... Eu acho que eu tô no mundo paralelo... Porque... Com a gente acontece isso... Quando a gente fala do show... Fala do tributo... E tudo mais... É muito comum as pessoas falarem... E você... Mas você tem público? Eu falo... Tem público... Mas você tem público... Você faz show? Eu falo... Eu faço show... Ah é? Que curioso isso... Cara... Então tipo... As pessoas não imaginam... Porque as pessoas pensam assim... Se tá exposto na mídia... É sucesso... Tem público... Se não tá... Não tem... E é uma visão errada... Sim... Porque as vezes... O próprio Thiago... Quando acontece de estourar... É um cara que já vem... É... Tem uma barreira que você rompe ali... Tem uma história... Com um público que tá ali... Com ele... Que tá segurando ele... Há muito tempo... Exatamente... E aí quando rompe essa barreira... Por causa desse público... Inclusive que fica... Que sustenta... Quando rompe essa barreira... Totalmente... E mesmo no aspecto de... Incentivo mesmo... Porque... Tem muitas vezes que eu... Também penso... Hoje talvez nem tanto... Mas durante muito tempo assim... Eu pensava... Ah... Acho que já deu tributo... Acho... Porque as vezes... Sabe essa coisa de você... Você faz uma coisa grande... E no dia seguinte... Você tem que... Provar de novo... Meio que... Troféu de gelo... Você conquista... Derrete... Você conquista... Derrete... Então durante um tempo... Por eu não entender... Esse lugar que o tributo... Se encontra... O que eu faço como... Cover do Michael... Eu pensava muitas vezes... Eu falava... Não... Vamos fazer mais esse... E já deu... Porque não vai dar... A galera não entende... Mas o público... É... Os fãs do Michael... Eles são... Muito generosos... E eles... Eles entendem que... Eles entendem que o show... Eu faço... Mas que o show não é só meu... Uhum... Eu acho que o show é maior do que eu... Eu... Eu gosto de pensar que... Amanhã se eu parar... Talvez o show possa continuar com outra pessoa... Porque... É um negócio tão legal que foi criado... E é uma energia... Tão forte que acontece quando tem o show... Que não... Não diz respeito a mim... Não é meu só... Que legal... Eu só fiz... É da galera toda... Que legal o seu pensamento... É... Rodrigo... Pra gente finalizar... Queria que você destacasse... O trecho de uma... De uma música que diz algo pra você... Ah... Minha música favorita do Michael... É Manny The Mirror... E... Desde sempre... E é uma música que... Ele fala... É... Eu começo... A mudança com o homem no espelho... E ele fala... Se você quer transformar o mundo num lugar melhor... Olhe pra você mesmo... E faça essa mudança... Então eu acho... Eu acho que isso é um... Sempre vai fazer sentido... Fez sentido lá atrás... Faz sentido hoje... E eu acho que sempre vai fazer sentido... Muito bom... Adorei falar com você... Obrigadão... Muito, muito obrigada... Muito obrigado... Obrigado mesmo... Obrigado...